Chegou tarde na banca hoje, tava dormindo, né? Foi o que uma pessoa me falou aqui no... Quando eu cheguei aqui pra trabalhar, era às 15 horas da tarde. 15 horas da tarde. E eu tava em casa ralando coco. Ralar coco significa que eu tava trabalhando. Eu tava capinando o capim, furando o buraco no chão pra fazer um monte de coisas lá. E nesse dia era o meu dia que eu tirei pra folga. Aí, acabei mais cedo lá e resolvi vir pra banca. Passar um tempo trabalhando. O primeiro cliente, ou o segundo ou o primeiro, acho que é o primeiro, chega e me fala isso, né? Chegou tarde, tava dormindo, né? Quer dizer, eu entendi assim, uma pergunta afirmando. Ou uma afirmação perguntando alguma coisa assim, né? E eu fiquei assim, invocado, mas não falei nada não. Atendi, ele comprou e foi embora. E foi embora. Eu não tava dormindo nada não. E se eu quisesse dormir, eu dormiria. Porque isso é problema meu. Era o meu dia de folga. E eu era até pra folgar. De verdade, tava lá em casa trabalhando, fazendo um monte de coisa. E depois ainda resolvi chegar aqui às 15 horas da tarde na banca pra trabalhar. Pra alguém me falar um trem desse. É, cada coisa, viu? Nem vou te contar. Já contei. É, cada coisa, viu?